ai ai caraca foca cana foca é hora de voltar pra casa, vamos lá foca cana cerca a bola maldiciana me lembre caraca, agora a câmera resolveu focar, show ae que jogo difícil mano, que jogo difícil mais um zerado jogo bom mas muito difícil, cê é doido cê é louco essa batalha final que foi um desgrama aliviado, consegui terminar ae 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 todas as fases completadas tem muitas fases ae ae todos completadas os extras ai não sei o que que é isso que pistoleiro aqui tem todas as fases nos extras todas as fases que eu liberei tudo já né liberei todas as fases e tem uns desenhos aqui tem um desenho liberado da concepcion concepcion lembrei a palavra do Jericho da 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 e é legal evolução do Jericho até chegar na na confame que ele ficou ficou bem legal na versão final aqui todos os videos liberados também, as cutscenes. Eu tava jogando legendário em PT-BR, aqui as estatísticas do modo história. 298 minutos do tempo da missão, dificuldade pistoleiro, arma favorita Redentor, baixas 1.102 baixas, 29% eficaz, pontaria, 176 tiros na cabeça, corpo a corpo 362, nossa eu usei muito corpo a corpo mortes, eu morri 361 vezes, caraca. Realmente morri bastante, foi bem difícil. Deixa eu ver as estatísticas, total, tem as estatísticas de cada episódio, de cada fase. O total, o tempo da missão, menos de 1 minuto, isso aqui é a primeira missão, novato, revólver, entendi. Ah, tenho errado, menos de 1 minuto, acho que isso aqui é se for fazer separado, alguma coisa do tipo. E os créditos liberados, tudo liberado, só aí. Mais um jogo zerado, falou. Tchau. 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 Tchau.